12 irmãos, pode dar a glória a Deus Igreja, em rápidas palavras, como eu falei, eu quero ler aqui, Eclesiastes 5 e o 4, que diz assim Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo O que votar, pague-o E eu estou aqui para pagar um voto que eu fiz ao Senhor É sabido da igreja que o ano passado eu estava em um processo concorrendo Ao processo de escolha do Conselho Tutelar, toda a igreja que sabe E, graças a Deus, esse processo tem várias etapas, né? E uma delas era uma prova, essa prova era muito difícil Olhando para aquilo que foi dado para nós estudarmos, né? Quando eu olhei, eu falei, Jesus, tenha de misericórdia, eu não tenho capacidade para fazer essa prova O edital trazia muita coisa, muito conteúdo E ali eu fiz um voto ao Senhor E eu falei, Senhor, se o Senhor me der essa vitória Eu vou pagar, eu vou pagar esse voto que eu estou fazendo aqui no meu coração com o Senhor E Deus sabe qual foi o voto Eu já paguei esse voto para a glória do Senhor Eu fui aprovada nessa prova Agradeço a Deus porque Ele é aquele que é fiel para cumprir com a palavra Ele não deve nada para ninguém Quero agradecer ao meu pastor, Eloísio, que nos apoiou, que nos ajudou A todos os irmãos das congregações que estão aqui, que acataram aquilo que o nosso pastor conversou com cada um Então, que Deus abençoe as vossas vidas E eu louvo a Deus porque o nosso Deus, Ele é fiel Eu não posso, mas Ele pode Eu não sei, mas Ele sabe E eu agradeço em nome de Jesus Deus abençoe as vossas vidas Deus abençoe as vossas vidas Deus abençoe as vossas vidas